Aí é o Gera, Gera Guerra, começa a partida agora, rodada eliminadora, aí vem ele! Na ponta do protetor, passou a volta sensacional, Gera Guerra vem com tudo agora, vai no show, agora é pra fazer valer, garoto! Valeu, boi! O negocio que vem na pista nesse momento se apresenta, aí vem ele! Tá tudo certo, tudo certo, tudo certo, vamos aí! Parqueira da Rosa, estamos em Lajeito! É campeonato PAPB Brasil de vaquejada, meu povo! No oferecimento da Lovancho, a ração dos campeões! Pinto mania de brasileiro, vai lá negocio, vem! Na ponta do protetor, passou a volta sensacional, já toca pra frente agora, vem aí! Vai com tudo agora, dá pra fazer valer! Zero! É Parqueira da Rosa, é campeonato PAPB Brasil de vaquejada! Aí vem ele, autorizou o Gera, só vem pra cá, vambora! Abulha! Aí tá tudo certo, agora já vive lá, Jefferson Melo, vem! Na ponta do protetor, passou a volta sensacional, vai com tudo agora! É o show da disputa final pra fazer valer, segura! Valeu, boi! Valeu, boi! Aí vem o Antônio Teixeira, Exótica Easy, mais veículos, equipe de Natal do Rio Grande do Norte, é dupla, volta pra vir, número 22! Luiz Gustavo, vem em seguida, vamos lá pra vir, Zá Paulo Rocha, vem em seguida, pra para vir, Jefferson Nunes, safadão roxo, alô, José Olímpio de Melo Filho! Vamos lá, vem agora, vem o Antônio Teixeira, Luiz Gustavo, vem em seguida! Antônio Teixeira! É Antônio quem se apresenta, vem lá, representando o meu querido Rio Grande do Norte, vem aí! Na ponta do protetor, passou a volta do Antônio Teixeira! Vai com tudo agora, garoto, só dá potência pra fazer valer, segura! Valeu, boi! Valeu, boi! Eita, meu primo, velho, Robertão de Vague! O Luiz Gustavo é aqui, vem agora, vamos lá, todo certo, é dupla, volta do Vendor, Arrastão Viveras! Arrastão Viveras, que volta agora, aqui, Berixão Grande, vem a dupla, perto da Bucana, vamos lá, para vir, animal, ciclo, Sá Paulo Rocha! Já aperta o Nunes, aí em seguida, safadão roxo, alô! José Olímpio de Melo Filho, lá rola de Diego! Luiz Gustavo, que se apresenta, tá na pista, todo certo, alteração Luiz Gustavo, vem lá! Ele vai trabalhando, vai controlando, vem aí, na ponta do protetor, passou a volta sensacional, vai com tudo agora, Luiz Gustavo, tá com você agora, garoto, segura! Valeu, boi! Valeu, boi! Aí, venheiro Jackson Nunes, que vem agora, vamos lá, venheiro Jackson Nunes! Aí, a dobra que representa a juíza, proteção do Santa Cristo, Capimari, safadão roxo! Júnior Melo, Júnior Melo, vem seguindo lá, rola de Diego, prepara, pra vir, Douglas Mello, Lady White, Sil! Negócio, pra vir na Emma, sim! Movimento, pra vir, Bruno Emanuel! Esse Robertão! É! Doble Zilelo! Ele vai trabalhando, vai controlando, vem aí, na ponta do protetor, passou a volta sensacional! Vem! Vai com tudo agora, pra fazer valer, segura, garoto! Zero! Negócio, que se apresenta, tudo certo, a pista liberada, pra ele, autorizou o negócio, o trabalho vai controlando, vem o negócio! Na ponta do protetor, passou a volta sensacional! Vai com tudo agora, pra fazer valer! Zero! Aras de parque, Pimentel! Aí, vem, Bruno Silva, agora! Na ponta do protetor, passou a volta sensacional! Vai com tudo agora, solta a potência, pra fazer valer, segura, garoto! Valeu, Boi! Valeu, Boi! Ximarei, menino! Eu vi fumaçado aqui, viu? Aí, a Ducha! A Ducha, que se apresenta, por perto, já o Três vai chegar pra cá, vamos embora, deixa passar, vai aparecer! Bora, para o Boi correr, vamos lá! Vem, Ducha, vem, Ducha Santo, vai trabalhando, vem controlando agora, Ducha, vem aí! Na ponta do protetor, passou a volta sensacional! Jogo da disputa, a final é o derrubo que vem acontecendo, o PAPB! Segura! Zero! E a Dejaí, o André do Paiva, que se apresenta, o Três vai, vai controlando, a Dejaí, o seu Paiva, vem aí! Na ponta do protetor, passou a volta sensacional, a Dejaí, o seu Paiva, ele vai controlando, vem aí! Agora, pra fazer valer, segura! Zero! Games, Blackbeak, vem aí! Walter Xavier, vai trabalhando, controla, agora Walter, vem aí! Na ponta do protetor, passou a volta sensacional, vem Walter! Vai com tudo agora, pra fazer valer! Olha o boi! Ô Walter, cê viu o trabalho do Beno aí, viu? Na esteira? Rapaz! A esteira, pera aí! Te falar, viu? Te falar, viu? Este é arretado, viu? Alô, Xuxa, calzei! Alô, Xuxa, mamãe! Jefferson Nunes, que vem agora, vamos lá, Safadão Ruiz! Tem que dar uma comissão boa a eles, e volta! Angeliza e proteção, vamos lá, tudo certo! Alô, Xuxa, o Melo vem em seguida pra gente, lá, Roma de Diego, Safadão Ruiz! Jefferson Nunes, que se apresenta, tudo certo, vem lá, vem lá! É o Jefferson Nunes, é o Jackson Nunes, irmão que vem aí! Ele vai trabalhando, vai controlando, vem lá! Passou a volta sensacional, vai com tudo agora, tá com você! Só pra potência, é pra fazer, valeu! Zero! Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá! Aí vem ele na pisa agora, fechando a rodada, Angelio Melo! Dá pra um protetor sensacional, passou a volta, toca pra frente agora, garoto, vem! Vai com tudo, pra fazer, valeu, segura, Angelio Melo! Zero! Agora a pisa, tudo certo, a pisa, liberada, já o trezou! É o show da final, é o show da final, é o show da final! Bora, vai devagar! Correu, 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 vamos lá, vamos lá! Bora! É disputar a categoria da Vivenar! Ele vai trabalhando, vem controlando, vem aí! Walter Xavier! Na ponta do protetor, chega pra perto, pena! Vambora, passou a volta, Walter Xavier! E é pra fazer, valeu, garoto! Zero! O meu querido, Rio Grande do Norte, que vem agora! Outra visão, Antônio Deixeira! Ele vai trabalhando, é o Rio Grande do Norte, que vem! Vem, vem! Na ponta do protetor, passou a volta sensacional! Vai com tudo agora! Só tem a potência pra fazer valer, garoto! Zero! Luiz Gustavo agora, Luiz Gustavo! Porque se apresenta Luiz Gustavo aí, vem ele! Vem! Na ponta do protetor, passou a volta sensacional, Luiz Gustavo! Vai com tudo agora, atacou você, garoto! Segura! Zero! Tá tudo certo, tá tudo certo agora, tá tudo certo agora, tá tudo certo agora! Eu avisei, se não tivesse cuidado, vai chover! Prefeito, já era que veio aí! Passou a volta, vai com tudo agora, já era que veio pra fazer, valeu! Valeu, meu aí! Valeu, meu! Agora vem o J.P. Solmelo, para vir a lena Diego Toro! Aí a lena Diego Toro é a que vem agora, vamos lá para vir, fazenda, aposta e as pedras agravatavam, vamos lá para vir, neguense que vem de exterior! Até o momento aí, só o Gera fez a lei, resta dois correr, viu? Bruno Silva! É o Bruno que se apresenta, o terceiro grupo de metal de vaquejada, que vem da pista, vem o Bruno, vem alemão! Vem! Vem! Aí vem ele! Bruno! Ele vai trabalhando, vai controlando, Bruno Silva, vem aí, é o grupo de metal, na ponta do protetor, passa a volta o garoto, vai com tudo agora! E é para fazer valer, segura, garoto! Zero! Começa mais uma disputa, e agora o G.P. Solmelo, vem! Agora! No compromisso, na obrigação de fazer valer, deu pra empatar! O Gera, o Gera, a guerra já parte na vantagem, G.P. Solmelo, vem aí! Passou a volta, vai com tudo agora, é para fazer valer, garoto! Valeu, boi! Valeu, boi! Aí é xará, menina, hein, o Gerson? É! Esse resultado aí, dois fizeram, empatados aí na terceira colocação. Quarenta e dez. Quarenta e vinte e dois. Quarenta e vinte e dois. Antônio Teixeira, Exótica, Isa e Hugo Bezerra, Max Veículos, Natal do Rio Grande do Norte. Quarenta e vinte e sete. Luiz Gustavo de Melo Silva, Silvio Zapalo Rocha, José Sabatinho do Estereiro, Aras da Viveiras, Xangrã de Pernambuco. Quarenta e vinte e seis. Bruno Silva, Misdia, Quaternário e Alemão Pereira, Grupo Pimentel de Bonita, Agropecuária do Prato, Pernambuco. É o Gerarque, se apresentou, o trabalho vai controlar, e vem ele na ponta do protetor, passou a falta sensacional. Gerarque, já vem com tudo agora, é para fazer valer, garoto! Valeu, boi! Valeu, boi! Aí sim, viu? Aí foi uma pegada diferente. Já peço ao Melo, o Lennon e o Gotoro. Negócio que vem de Estereiro para vir a equipe de gravatar, fazendo a posse das pedras. Vem para empatar com o Gerarque, Gerarque São Melo. Ele agora tem o compromisso, a obrigação de fazer, valeu, boi! O Gerarque São Melo que vem. Vem para fechar a rodada, agora tem que fazer, valeu! O Gerarque já partiu na vantagem, já o troço. Olha o show, olha o show, olha o show! Aí vem ele, vem, vem! E o Gerarque São Melo. Bota o boi para cá. Ele fazendo a posse das pedras, vem aí, alobrando o Muniz. Vem! O Gerarque São Melo, vem para empatar, vem para empatar! Vem! Passou a falta sensacional, vai com tudo agora! Vai com tudo para fazer valer, segura, garoto! Valeu, boi! Valeu, boi! Os dois fizeram o que que pariu? Ok. Volta a Gerarque, e volta a Gerarque até São Melo. Os dois fizeram, permanece. Mais uma rodada. Os homens são duro, viu, pai? Que chão de derrubada de boi, menino! Os homens são duro, meu filho! Dos grandes amigos, dos grandes zaqueiros que fizeram bonito aqui, na categoria derrubada de armado fit! Essa fera aí, parabéns, Gerarque! Mais uma vez, parabéns, cara, parabéns! Parabéns! E aí? Alegria de chegar aqui e ser campeão ao lado dessa outra fera, Jefferson Melo e Neguéço. E esse animal fantástico, né, Gerarque? Parabéns, viu? Foi muito bem estar se apresentando. Vai ser um animal fantástico, viu? Parabéns, cara! Valeu, prefeito, obrigado! Boa tarde ou bom dia? Bom dia ainda? Boa tarde, Gerarque! Boa tarde a todos! Queria agradecer, primeiramente, a Deus. Agradecer a todos que estavam torcendo por nós aí. Parabenizar o Enoch, que é o proprietário desse animal. Parabenizar também o Zé de Matei e a Catiana, que ele é genética Roland Jack. E, mais uma vez aí, ele mostrou para quem veio. A gente vinha batalhando aí e agora a gente conseguiu o objetivo. Parabéns, Jafim, parabéns, Neguéço. Valeu pelo entendimento aí. A gente ainda tentou duelar, mas os dois cavalos aí se mostraram à altura. E, mais uma vez, empataram e a gente decidiu parar para preservar a integridade física dele mesmo. São dois anos mais novos que prometem muito na vaquejada. Meu padre veio mais uma vez aqui. Rica Polo, mais uma vez. A prodigia do Parque Liberdade. A Lueliel, saludo do doutor Eduardo. Produto do Rick Roxo aí no pódio, mais uma vez. Então é isso. Eu queria agradecer a todos e mandar um abraço grande para a minha família que está em casa, meu pai, com certeza todos estão me assistindo, minha esposa, minhas três galeguinhas. E esse título eu quero dedicar à minha mãe. Eu sempre falo muito de meu pai, de meu avô, mas ela também foi fundamental para que tudo isso aconteça. Então é isso aí. Eu quero mandar um abraço para o Sr. Hernando, que está lá e torcendo por mim também. Cadê ele? O Fernando vai que já tem história junto com a família Guerra também. Então é isso, prefeito. Valeu, obrigado. Valeu, galera. Tamo junto. Foi ligeirinho, viu? Verde Silva, mais um título. E profundo, né? O seu talento, o seu profissionalismo, como um grande vaqueiro. E se destacando, como sempre. Parabéns mais uma vez, velho. Obrigado, prefeito. Mais uma vez. Boa tarde a todos. Obrigado a todos por estar rotação pela gente, pelo jefinho. E é isso. Fico feliz de estar aqui ao lado do Nego Oeste, do jefinho Mello. O que eu faço de gerar guerra aqui. Não é fácil bater para ele. Mas a gente se dedica e dá até. Como é complicado. E o Pix aumentou. Só devia agradecer a Deus, menino, da senhora aparecida. E a todos que estão rotação pela gente. E parabenizar os animais, mais uma vez, por a corrida. E é isso. Vamos para frente. Daqui a pouco tem mais. Feio de Deus. Zé de Matan. Porque mais uma vez. Mais uma vez. Deu um ponto. Ei. Abraço, Jefferson. Parabéns aí também por essa grande conquista. Não é fácil, né? Foram vários zaqueiros renomados aqui que você disputou. Mas esse animal seu aí é fantástico. Está provando para que veio. E graças a Deus chegou nessa grande final com essa fera aí, né? Mas bom demais essa pontuação. E todo o trabalho que você desempenhou ao lado do grande Nego Oeste. Parabéns, Jefferson. Prefeito, obrigado pelas palavras. Primeiramente, eu queria agradecer a Deus. Porque a gente sem Deus na nossa vida, a gente não é nada. E ganhar, prefeito, é bom. Agora, ganhar entre amigos. Feito, eu tenho esses três caras aqui como um ídolo. Eu sou fã deles. E era um sonho que eu tinha disputar. E hoje eu realizei. E estava aqui dividindo um prêmio com esses três grandes vaqueiros. Eu queria agradecer a minha família, que eu tenho certeza que está em casa torcendo e assistindo. A meus amigos aqui que não saem de perto de mim. Queria agradecer a minha noiva também, que sempre dá apoio a mim. E a todos, prefeito. Pela plateia que estava torcendo. Por Reinaldo. Pela toda a organização da vaquejada. A boiada diferenciada do começo ao fim. E é isso, prefeito. Muito obrigado a todos. Parabéns, né? Foram algumas vagas aqui que você tirou. Foram duas, né? Tirou puxando. E agora, como um estereiro, né? Que é uma função que não é muito fácil. Mas, graças a Deus, você, assim como o Verdinho e tantos outros, né? Desempenham muito bem esse trabalho. E, graças a Deus, deu mais um título aí. É Nego S na final aí, mais uma vez. Parabéns pelo seu grande talento, pelo seu trabalho. Valeu, Nego S. Valeu, prefeito. Obrigado pelas palavras. Prefeito, é agradecer a Deus por estar aqui e nos dar saúde. Para nós fazer o que mais gosta, que é de correr toda semana. E, graças a Deus, tem dado certo, né? Não classifiquei com duas inscrições. Mas, para mim, é uma honra bater esteira para a refeim. Menino bom. Raqueiro bom. Para gerar guerra aqui, parceiro velho. Meu amigo Verdinho, para a minha honra estar perto deles. Geraldo, você mostrou que é duro mesmo. Você mostrou que é duro, viu? Parabéns a todos. Parabenizar a todos que fazem aqui o Aras da Roça, né? Reinaldo. Francisco Cali. Parabenizar pela pista, boa Aras. Tudo. Toda assistência. Quando nós chegamos aqui segunda-feira, que o meu Reinaldo não deixou faltar nada. Obrigado e parabéns a todos. Mandar um abraço para a minha família em casa, que não está nos assistindo. Só isso. Só gratidão a Deus por tudo. Parabenizar o campeonato de PEPB também. Campeonato diferente. Valeu, amigo Eto. Já fico. Prefeito, não poderia deixar de parabenizar o Poço das Pedras por essa tropa excelente e pela oportunidade de vestir a farda e estar representando os Cearas nessas competições. Obrigado muito no Ninja, a todos lá que fazem parte da Fazenda. É isso aí. Vamos para cá com a foto. Já contabilizou aí a pontuação? Contabilizou aí a pontuação.